Eu sou só um bicho carente de carinho Uma criança problema no meio de um dilema Vou chorar sozinho num canto na hora do espanto Oh, banco palhaço e faço estartalhaço No fundo, no fundo, no fundo, sou um vagabundo Um vira-lata de raça, raposa no dia da caça Eu quebro o protocolo, me atiro no seu colo Eu salvo sua vida quando você se suicida Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Eu sou marmão branco, vivo numa ilha Não faço papel de santo nem pra minha família Não posso ter outra coisa se não demistir Eu sempre fui mais bonzinho quando sou ruim Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Minha dor não dói Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Minha dor não dói Sou marginal, sou herói Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.